Marina, morena, marina, você se pintou. Chega, né? Tá afinado. Chega, sou muito cara de pau, né? Desculpa, Dorival. O Jornal Nacional termina aqui, depois da Retrospectiva 2014, as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Uma ótima noite pra você, amanhã a gente se vê. RBC, Retrospectiva 2014, hoje e depois de império.